E aí, gurizada! Beleza? Estou de volta, eu e meus tênis vermelhos, para falarmos sobre um assunto delicado. Acho que chegou a hora de nós falarmos sobre reprodução, sobre o sexo, sobre como os vegetais fazem a reprodução. Então vamos falar na aula de hoje sobre a reprodução das gimnospermas e das angiospermas. Como vocês estão bem lembrados, toda a reprodução dos vegetais anteriormente era uma reprodução dependente de água. Então, nas algas, nas talófitas, nas briófitas, que são os musgos, nas pteridófitas, que são as samambaias. Em todos esses vegetais, a reprodução, ela depende da água. Mas agora não. Agora a reprodução desses vegetais é uma reprodução independente de água. Então existe uma independência da água para que isso ocorra. Mas por que existe essa independência de água, então? Por alguns fatores primordiais. Aparece pela primeira vez aqui o desenvolvimento do que nós chamamos de um tubo polínico. Existe o grão de pólen produzido por uma flor masculina, lançado ao ar, que encontra uma flor feminina. E então, nesse encontro, a formação do tubo polínico a partir da germinação do grão do pólen. Por isso, essas plantas, então, são chamadas de espermatófitas. Então, o que mais aparece aqui para que haja a independência da água? A presença de uma semente. Além da presença da semente e do tubo polínico, essas plantas se caracterizam por uma coisa fantástica. Que é agora a presença de um órgão evidente de reprodução que até então também não tinha aparecido nas plantas anteriores. As flores. Então, esses vegetais ditos superiores, por que são chamados de superiores? Pela presença da semente, a formação de um tubo polínico e a formação de órgãos reprodutivos evidentes, visíveis, que nós chamamos de flores. Aqui desse lado nós temos as flores das gimnospermas. As gimnospermas e aqui desse outro lado nós temos as flores das angiospermas. Flores? Não tem cara de flor? Isso aqui sim tem cara de flor. Olha como são coloridas, vistosas. Calma, daqui a pouco nós falaremos mais a respeito disto. Por isso nós chamamos essas plantas de fanerógamas. Plantas, então, que possuem, então, órgãos reprodutivos evidentes, as flores. Mas como se dá a reprodução desses vegetais? Em gimnospermas, a polinização se dá através do vento. É uma anemofilia. As flores das gimnospermas, elas não são flores bonitas, elas não são flores vistosas, não são flores coloridas, não são flores que oferecem um atrativo para um agente polinizante, um animal. Então, como é que esse animal vai se sentir atraído por esta estrutura aqui, que é dura, rígida, se nós apertamos ela com força, ela chega a machucar, porque ela possui, inclusive, até alguns espinhos aqui, ó. Bom, mas isso aqui é flor, Angéria, eu estou dizendo, é flor. Só que esta flor aqui, ela tem uma característica um pouco diferenciada. Vamos falar, então, das gimnospermas. As gimnospermas são os pinheiros, são as cicas, gincobiloba, lembram? Muito bem. As gimnospermas, então, elas não possuem flores vistosas, flores evidentes, porque elas são chamadas de flores aperiantadas. Ou seja, flores que não possuem uma pétala vistosa, não possuem cálice. E por isso, elas não atraem os insetos, não são coloridas, não liberam um odor, um odor atrativo para os insetos, elas não oferecem aos insetos um néctar, um doce, não, elas não oferecem nada para eles. Então, eles não vão se sentir atraídos nunca. E por esse motivo, a polinização é feita pelo vento. É uma polinização que nós chamamos de polinização anemófila. Então, essas flores, além de serem polinizadas pelo vento e pelo acaso, essas flores são flores unissexuais. Ou seja, existe apenas uma estrutura masculina e uma estrutura feminina. Bom, vamos ver agora algumas imagens, algumas fotos de algumas estruturas. Bom, aqui no estúdio nós também temos um painel que mostra justamente essa estrutura reprodutiva das gimnospermas. Então, nós podemos perceber que existe uma variedade muito grande de tamanhos e formatos. Mas, em suma, o que acontece? A estrutura é a mesma. Essa última imagem que vocês viram, essa última foto que vocês viram, representa já a presença de uma semente característica, resultado do processo de fecundação das gimnospermas. Como se forma essa semente? Bom, é importante frisar que nas gimnospermas, nós já falamos em aulas anteriores, não existe a presença do fruto envolvendo elas. Pois, muito bem, a fecundação, ou seja, o encontro do gameta masculino e do gameta feminino nas gimnospermas é quem gera a semente, assim como em toda e qualquer reprodução de vegetal superior. Mas como se dá isso? Olhe no esquema. Flor masculina, nome, estróbilo. E ela é pequena. Microestróbilo. Um microestróbilo é um conjunto de microsporófilos. O que é um microsporófilo? Cada escaminha, cada dente que está representado aqui nessa minha pinha é uma folha modificada. É um microsporófilo. Filo significa folha. Então, toda flor, na real, são folhas modificadas. São um conjunto de folhas modificadas. O meu estróbilo, o meu microestróbilo, também é um conjunto de folhas modificadas. Microsporófilos. Para cada microsporófilo, eu tenho um microsporângio. Olha só, ângio. Anjo. Protetor. Então, o microsporângio é uma estrutura que protege o meu esporo. Então, o que vocês estão percebendo nas minhas denominações? A presença de um prefixo micro. Por quê? Porque o órgão masculino, ele é menor que o feminino, que vai botar o prefixo mega. Então, ó. Estróbilo. Como é masculino? Microestróbilo. Feito de microsporófilos. Cada escaminha dessas. Dentro de cada escaminha, então, existe uma proteção. Um microsporângio que envolve um esporo. Micrósporo. À medida que está maduro, o que que acontece? Esses dentes, essas folhas que estão antes comprimidas, todas fechadinhas, se abrem nos que vocês estão acabando de ver. Os dentes, essas folhas, se abrem, se espaçam, dando lugar agora para o vento passar, levando justamente o meu grão de pólen para que ele seja, ao acaso, levado a uma folha feminina. Que é maior, como eu já havia falado para vocês, e que é composta pelas mesmas estruturas. Mas, como ela é maior, muda o prefixo. O que que nós temos agora com relação a flor feminina? Estróbilo? Sim. Um megaestróbilo. Feito de megasporófilos. Para cada megasporófilo, em cada dente, lá dentro, lá de cada dente, lá dentro de cada dente, um megasporângio. E cada megasporângio, com um megásporo. Então, o que que vai acontecer? A fecundação simples é resultado do transporte, da polinização da flor masculina para a flor feminina. O encontro, então, o grão do pólen pousa dentro dessa estrutura feminina. O micrósporo chega ao megásporo e existe a germinação do grão do pólen. E quando existe a germinação do grão do pólen, a formação do tubo polínico. E no tubo polínico, a presença de uma célula germinativa que encontra a oosfera. A união da oosfera com a célula germinativa do tubo polínico vai gerar a semente que nós vimos ali naquela foto anterior, a popular pinha. Pinha essa que é tão consumida durante o inverno, quando coincide com as épocas das festas juninas. E que é muito apreciada por vários animais. Não um animal bicho homem, né? Também. Mas várias aves, vários roedores, enfim, algumas espécies de animais. Porque essa semente, ela tem muita, muita energia. Revisando, então, gimnospermas, somente flores unissexuadas. E a união de micrósporo e megásporo forma o zigoto, que nesse caso vai estar envolvido por uma semente extremamente rígida. Agora vamos falar sobre as nossas queridas angiospermas. Olhem bem para isso aqui. Isso é uma flor. Olha a cor, olha a forma. Vocês aí não sentem, mas o aroma que ela libera no ar. Tudo isso é muito atrativo. A flor, por que ela é tão bonita, tão colorida? Por que ela oferece essa substância doce, esse néctar? Na zoofilia, polinização por animais, a flor apresenta uma recompensa ao agente polinizador que carregará seu pólen até uma outra flor. Um exemplo dessa recompensa é o néctar. E as angiospermas não fazem isso apenas nesse primeiro momento. Elas fazem isso em dois momentos. Primeiro, na polinização. E em segundo lugar, na dispersão da semente. Como assim, Rogério? Bom, as flores das angiospermas são flores periantadas. Como assim flores periantadas? Agora elas possuem um cálice e possuem uma corola. Que é justamente o que vai dar essa visibilidade toda para a flor. Por isso, por essa grande visibilidade, é que os insetos conseguem ver elas de longe. Por esse néctar, é que os insetos conseguem e se atraem por elas, porque eles querem o doce, eles querem se alimentar. Pelo odor que elas flores liberam, os insetos detectam seu cheiro longe. Então, com todos esses artifícios, é óbvio dizer que a polinização é feita por animais. É uma polinização zoomófila. Não mais anemófila, como nas gimnospermas, mas zoomófila. E as flores das angiospermas não são apenas unissexuadas. São flores tanto unissexuadas, mas também podem ser agora uma flor hermafrodita. Uma flor monóica. Uma flor que tem ao mesmo tempo a estrutura masculina e uma flor que tem ao mesmo tempo a estrutura feminina. Vamos dar uma olhadinha então em como funciona esse grande esquema. O que você está vendo no seu televisor, então no seu vídeo, é o esquema de uma flor hermafrodita. De uma flor que possui os dois sexos. E o que nós percebemos de fora para dentro desta flor? A presença de uma cépala. Essa cépala, qual é o sinônimo? Sim, o sinônimo é cálice. Depois nós temos a presença da pétala. Sinônimo, corola. Para que servem cálice e corola, pétala e cépala? Servem para proteger o que tem de mais importante numa flor, que são os órgãos reprodutivos de fato. O gineceu e o antosseu. E por isso nós chamamos o complexo cálice e corola, pétala e cépala, de verticilos de proteção. Por que protegem? Protegem quem? Protegem os verticilos de reprodução. Quem são os verticilos de reprodução? Os verticilos de reprodução são o gineceu, bem ao centro, essa haste maior, mais ao centro. E o androceu, que são essas hastezinhas menores, que tem um aspecto até de cotonete, que estão circulando o gineceu. Então, estrutura masculina de flor, androceu. Estrutura feminina de flor, gineceu. Um gineceu é feito de carpelos. E o androceu é feito de estames. Vamos olhar então um pouco a estrutura feminina da flor. Então, um gineceu, ou seja, todo o órgão reprodutivo feminino da flor, é feito de um conjunto de carpelos. Estruturas que se parecem muito com uma garrafinha e que está, geralmente, em menor número que o androceu e que está realmente ao centro dessa flor. Na base, na base de um carpelo, que compõe então o gineceu, nós temos o ovário. E dentro de um ovário, nós temos um ovário óvulos, que é onde nós encontramos a célula reprodutiva de fato, que é a oosfera. Então, olha só. O que é um gineceu? Um conjunto de carpelos. Cada carpelo que possui na sua base um ovário, dentro de um ovário óvulos, ainda possui uma longa estrutura chamada de estilete, e a ponta dessa garrafinha eu tenho o estigma, que é aonde pousa o grão do pólen. E o que nós temos como estruturas reprodutoras masculinas? Androceu. O androceu é um conjunto de estames. E o que é cada um desses estames? O estame tem na sua ponta superior a antera, que é onde é produzido o grão do pólen, e uma estrutura também comprida, fina, chamada de filete. O filete, quanto mais comprido é, melhor funciona para a ação, ó, na minha antena aqui, ó, na ação do vento. O vento balança e quando os esporos, e quando o grão do pólen está maduro lá na antera, o que acontece? A liberação desse grão, ou pelo vento, ou pelos animais, no caso das angiospermas, mas pelos animais. E o que nós temos unindo a antera ao filete, a uma estrutura que não conseguimos ver nesse desenho esquemático, chamada de conectivo. Pois muito bem, vocês percebem que cada uma das flores tem formas, cores, muito variadas. Isso serve para atrair determinada espécie de animal ou não. Nós temos aqui na nossa bancada algumas espécies. Todo mundo já conhece a margarida, né? Então, o que que na verdade a margarida é? A margarida não é apenas uma flor, como todo mundo, ou a maioria das pessoas pensam que é. Mas sim, centenas de várias florzinhas juntas. É na verdade uma inflorescência. Cada pontinho amarelo que você está vendo no seu interior aqui, ó, na verdade é uma flor com aquelas mesmas estruturas que eu mostrei para vocês no desenho esquemático. Então, gente, imaginem o quão pequenininho é o órgão masculino, o órgão feminino, o ovário, o óvulo dessa flor, né? Porque cada ponto aqui, de fato, é uma florzinha. Ah, mas o que que são essas partes branquinhas aqui do lado? São as flores mais da periferia, as flores mais da periferia que desenvolveram apenas uma pétala para dar essa flor aqui que nós chamamos de capítulo. Então, se você, cara, apaixonado e com pouca grana quer economizar no buquê, basta você dar apenas uma margarida para a sua amada. Porque uma margarida não é apenas uma flor, mas sim centenas de flores minúsculas. Agora, vamos continuar olhando aqui, ó. O que que nós vemos nessa flor aqui, ó? Nós vemos aqui embaixo, em verde, o cálice, nós vemos a corola e lá dentro, de forma minúscula, e nós não vamos conseguir ver nesse momento, o gineceu e o androceu. Vamos ver uma outra flor, então. Vamos ver a dália. Olha só, aqui no seu fundo nós temos o cálice, em verde, as corolas, bem vistosas, né? Em rosa. E nós vemos aqui, bem no miolo, não sei se a câmera consegue pegar, consegue ebear. Ó, nós temos essa partezinha mais compridinha, amarela, dá pra ver? e essa partezinha mais grossinha, como sendo o gineceu e o androceu. Perfeito? Vamos tentar ver no outro, então. A rosa. Ah, essa rosa tá cheia de espinho. A rosa. Novamente, ó. Aqui no fundo, cálice, corola, e olha bem ao centro, ao centro. Putz, aqui. ó, dá bem nígido aqui, né? A parte do androceu com as suas, com as suas anteras. E aqui bem no miolo, mais escurinho, mais em rosinha, o gineceu. Exemplo de uma flor, de uma flor e de uma flor dita. Tranquilo? Até cometi uma gafe. Espinhos. Não são espinhos, né? Daqui a pouco a gente vê o que que é. Vamos ver outra flor. Ah, o copo de leite. O copo de leite, todo mundo pensa também que é apenas uma flor e que essa estrutura aqui são pétalas. Isso aqui não é pétala. Isso aqui é uma estrutura chamada espata, né? Que serve pra proteger a flor de fato. O que é a flor de fato? A flor de fato é cada pontinho amarelinho que também tem aqui dentro. O copo de leite também é um exemplo de uma inflorescência. E cada pontinho amarelo aqui dentro vai dar origem a uma flor. Também masculina ou feminina ou com os dois sexos somados. Perfeito? Então as flores, como vocês podem perceber, tem uma diversidade de formas, de cores, de aromas. Olha, que é espantoso de se ver. Não é verdade? Só que as flores das angiospermas têm também uma característica um pouco diferenciada das gimnospermas com relação à fecundação. e veremos desde o seu início, desde a sua polinização. Vamos estudar então essas diferenças. Como se dá a polinização de uma angiosperma? Por animais? Ou por insetos, que nós chamamos de entomofilia? Ou por morcegos, que nós chamamos de quiropterofilia? Ou de... Ou do homem? Antropofilia? Enfim. Ou por aves? Ornitofilia? Enfim. O transporte do grão do pólen da flor masculina para a flor feminina ou de flores hermafroditas para flores hermafroditas. E lembre-se que essas flores vão fazer de tudo para evitar se autofecundar, porque elas sempre têm que buscar uma maior variabilidade genética, isso é vantagem para as plantas. Então, o grão do pólen, ele é formado através de um processo de meiose, né? E ele é transportado, então, por esses animais da flor masculina para a feminina. Isso é a polinização. O transporte da flor masculina para a flor feminina. No momento, então, que existe esse transporte, o grão do pólen, que você está vendo no seu vídeo, olha a imagem do grão do pólen ampliada aí para nós. Olhem, olhem, olhem. Então, essa figura do grão do pólen que vocês viram, ela pousa na boquinha da garrafa. Ela pousa onde, gurizada? Ela pousa exatamente no estigma do carpelo feminino. No momento em que existe, então, esse pouso, esse estigma que está cheio de substâncias aderentes, pegajosas, lança nesse grão de pólen essas substâncias que despertam nele o fenômeno da germinação e com a germinação a formação do tubo polínico com dois núcleos. Um núcleo germinativo e um núcleo vegetativo. Você deve estar vendo no seu vídeo agora este desenho. Percebam, olhem bem. Na boquinha da garrafa, então, nós temos o pouso do grão do pólen. O pólen pousa em cima do estigma. E aí, a germinação com a formação do tubo polínico buscando a estrutura que está dentro do ovário chamada de óvulo. Bom, então, olha só, o grão do pólen pousa no estigma do carpelo feminino e existe a germinação e a formação do tubo polínico. O tubo polínico busca o óvulo que está dentro do ovário. Vamos pegar esse óvulo e vamos ampliar para ver que estruturas temos dentro dele. Olha só, as células que compõem o óvulo. A principal célula e o objetivo do desejo é a osfera. essa estrutura maior que está entre duas células que nós chamamos de sinérgides. Então, o núcleo germinativo do tubo polínico, ele busca a fecundação com a osfera. Aqui, mais ao centro, nós temos dois núcleos polares e mais em cima nós temos três células chamadas de antípodas. O núcleo germinativo vai encontrar a osfera e vai formar o embrião. N mais N, dois N. E o núcleo vegetativo vai fecundar, vai se encontrar com os núcleos polares. N mais N, mais o N do núcleo vegetativo dá uma estrutura 3N, triploide, e que vai dar origem ao que nós chamamos de endosperma. O endosperma é a substância de reserva do embrião futura planta. Então, esse processo é chamado de dupla fecundação. O que é a dupla fecundação? É a fecundação, é o encontro, é a fusão do núcleo reprodutivo com a osfera, uma. E a outra fecundação é a fusão do núcleo vegetativo com os núcleos polares, dupla fecundação. E essa é uma característica exclusiva de endospermas. Gimnospermas, fecundação simples, apenas fusão do núcleo reprodutivo com a osfera. Queridos amigos, espero que vocês tenham entendido. Fiz de tudo para isso. Um forte abraço e olha só, gente, prestem muita atenção e estudem bastante com relação a esse tipo de conteúdo porque cai bastante nas provas e nos vestibulares. Grande abraço. Fui! Muito importante para as dicas de estudo de hoje. Olha a diferença, ó. Diferença entre plantas angiospermas, flores, olha só que flores bonitas, flores coloridas e flores gimnospermas, as pinhas duras, rígidas, sem cor, sem cheiro, sem o mínimo atrativo para os insetos. E percebam que uma coisa depende da outra. Por que as flores são sem cheiro, sem cor? E qual é a consequência que existe isso com relação à polinização? E qual é a consequência da polinização pelos animais e por quê? Porque essas cores entendam todo o processo, o contexto, não decorem. Entendam o porquê das coisas. Ok? Gente, no mais, é super importante vocês irem para o Jardim Botânico dar uma boa estudada, uma boa olhada nas flores, nas plantas, nas formas, na biodiversidade.